Música As unidades de saúde preventivas do SESC de Porto Alegre comemoram o Dia Nacional da Saúde neste dia 5 de agosto com alerta sobre o tema A importância da prevenção e do tratamento precoce O destaque é para os cuidados oftalmológicos Mas durante todo o mês de agosto o SESC oferece diversos serviços gratuitos e com preço acessível a toda a população A gente está fazendo essa chamada para a população porque nós temos centenas de senhas para atendimento tanto oftalmológico quanto para outros exames e consultas necessárias tipo ecografia, mamografia, coleta de preventivo de câncer de colo do útero e temos também exames punctórios que são feitos na ponta do dedo para coleta de colesterol, triglicerídeos e glicemia para fazer a dosagem e acompanhamento Qual foi o tipo de exame? Mamografia Quais são os exames gratuitos disponíveis aqui no SESC? São os exames de mamografia mamografia para rastreamento de câncer de mama específico para mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos Fora dessa faixa etária tem exames gratuitos também mas são chamados exames de diagnóstico e que aí as pacientes que têm necessidade de fazer esses exames têm que trazer a requisição médica na faixa etária de 40 a 69 anos não precisa trazer a requisição médica porque são exames realizados anualmente para fazer a prevenção do câncer de mama e são gratuitos Mara viajou 4 horas para conseguir realizar o exame de mamografia gratuito na unidade do SESC Como eu já fiz o ano passado esse mesmo exame aqui e aí esse ano eu vim procurar de novo para fazer esse exame gratuito eu acho que vale a pena a gente tem que procurar fazer É possível realizar agendamento em qualquer unidade do SESC em Porto Alegre em Cachoeirinha, Viamão e Gravataí mas o atendimento é realizado na unidade do SESC de saúde preventiva da Protásio Alves na capital gaúcha As consultas acontecem de segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas o fim do sípico